Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Sr. General, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, eu gostaria em primeiro lugar de lhe agradecer a sua presença e de dizer que nós não estamos aqui para fazer quaisquer ajustes de contas, nem para pedir cabeças. Aliás, gostaria de enaltecer o papel das nossas Forças Armadas, também neste processo, e dizer que não deixa de ser curioso à intervenção do Sr. Deputado Costa Neves, que vem anunciar aqui um conjunto de questões que foram respondidas já pelo Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército na reunião que tivemos aqui à porta fechada. Mas, Sr. Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o assunto é grave, obviamente, não deve ser menorizado e também devemos reconhecer que prontamente o Sr. Ministro da Defesa, o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército e o Sr. também, o Sr. General, adotaram medidas necessárias e adequadas para a compreensão cabal do que terá acontecido, por um lado, e por outro lado também deram passos para que a obtenção de dados que permitam ter um retrato cabal do Estado atual das condições de segurança possam ser assegurados em todos os locais de armazenamento material militar, de modo a que sejam adotadas as melhores práticas, de modo a que sejam detectados eventuais riscos que deverão, obviamente, ser mitigados os que puderem ser, uma vez que nós estamos a falar de crime organizado e se atendermos ao caráter apetecível deste tipo de material, também deveremos entender que tudo se deve fazer para salvaguardar a guarda do material de guerra, uma vez que nunca se poderão garantir, ou nunca se poderá garantir que tal nunca mais voltará a acontecer, mas gostaria também de lhe dizer, antes de lhe colocar um conjunto de questões, que o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército já nos deu aqui informação sobre as condições de segurança das infraestruturas do Paiolo Nacional que temos, nomeadamente quanto a avaliação do risco potencial e quanto ao sistema integrado de controlo de acesso de videovigilância do Exército. E sobre outras matérias que foram descritas na reunião à porta fechada e eu acho que todos os que estão aqui saberão de que é que estou a falar e se não souberem, talvez, enfim, isto aqui é um pequeno à parte, talvez possam contactar com a fonte que passou a informação lá para fora e gostava de realçar isto uma vez mais, porque me choca se quiserem ficar mais esclarecidos. Mas, Sr. Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, Sr. General, a informação que o senhor aqui nos traz é uma informação importante e uma vez mais lhe digo que agradecemos a sua abertura e a sua disponibilidade. Mas gostaríamos, no entanto, de lhe pedir que nos pudesse elucidar sobre um conjunto de aspectos, nomeadamente, sabermos em que fase está a investigação, como é que decorrem os inquéritos, como estão a ser articuladas entre as diferentes instâncias estes mesmos inquéritos e esta investigação. Também, sobre o paradeiro das armas, que procedimentos estão a ser desenvolvidos para que elas possam ser recuperadas, eventualmente ser recuperadas, qual é a sua opinião, qual é a avaliação que o Sr. General faz. Que medidas estão a ser ou vão ser implementadas nas unidades militares para evitar que casos como este possam ser evitados. Nós temos também, Sra. General, lido, ouvido falar sobre a intenção de que o Paiol Nacional de Tancos possa ser desativado e gostaríamos de saber, Sr. General, o que é que o Sr. General tem para nos dizer acerca desta informação que tem sido veiculada. E quais são, Sr. General, em termos de mitigação do risco de intrusão, as novas orientações sobre os depósitos de material de guerra, para que incidentes como o de Tancos e como outros anteriores, de que ouvimos falar e de que temos conhecimento e que foram do conhecimento público, não voltem a acontecer. E para já era tudo, Sr. General. Muito obrigada.